Fala galera YouTube, que bom com vocês? Agora que eu tô com mais um vídeo Primeiro, segundo, segundo Ah, e até outro vídeo no canal Olha, vocês vão poder ver mais esse outro vídeo E aí 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 Vamos agarrar Expectativa Detecue expectativa Vai cair Presente Estou tão decorado aqui Estou tão decorado aqui